E salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez vídeo diferente, estamos aqui para mostrar a atualização de Halloween para vocês, a tão sonhada atualização 0.17, vou estar mostrando aqui o que veio e vamos lá né rapaziada, primeiro vamos começar por onde, deixa eu ver, vamos olhar aqui nas config se muda alguma coisa, não, não, toquei, toquei, é, que boas, bom rapaziada, vamos aqui para esse, esse Halloween aqui, espinho, vamos ver aqui, olha rapaziada, Caralho, é que nem o bagulhozinho lá do Free Fire mano, caralho essa, deixa eu ver essa faca aqui mano, peraí, não tem como eu clicar nela, mano, olha essa TecNine mano, que linda velho, caralho eu gostei dessa TecNine mano, Bom rapaziada, há tanto aqui ó, é, saquinha roxa, muito da hora, é, deixa eu ver esse aqui, Bom rapaziada, eu acho que aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês, é, a cada, é, deixa eu ver aqui, acho que se você comprar 10 gold, 20 gold, Que no caso é 1000, 2000 e 3000 gold, no caso, pronto, deixa eu explicar melhor, se você comprar mais 30, que é 3000 gold, é, você vai obter esses itens aqui, de graça, eles vão dar para vocês, é, esse stick aqui, Esse, esse chaveirozinho aqui, se você obter mais 20 níveis, que dá 2000 gold, você vai pegar essa faca, mas antes você pode girar aqui, pode pegar ela né, compensa, cobra, não sei se compensa rapaziada, se você tiver dinheiro para gastar né, fica à vontade aí, mas, De antemount, assim, eu, eu não arriscaria, não sei, claro, não tem dinheiro, não arriscaria, mas, é isso rapaziada, vocês podem pegar a faca antes, Um exemplo, você comprou aqui, vamos supor que vocês comprou, compraram 2000 gold, bom, vocês vão girar aqui, vai que vocês com esses 2000, você pega a faca, não vale a pena mais, Pegasse essa faca, mano, e essa tech nine aqui, com a lovinha roxa, inventaram o roxo top pra caralho, é, bom, aqui é esse bagulhozinho que veio do giro, eu estou mostrando para vocês, terminei em 27 dias, E vamos pro passe, né rapaziada, vamos aqui, analisar aqui, De antemount, vocês ganham uma, uma medalha, uma medalhazinha aqui, com essa máscara, de bronze, é, não custei muito não, mano, dessa medalha, mas, Nossa, horrível, isso que é horrível, mano, que skin horrível, outra skin horrível, mano, Mano, que skin bosta, Essa daqui eu gostei, velho, essa daqui é bonitinha, gostei dessa AK aqui, mano, dessa skin, Pelo menos uma, eles acertaram, né rapaziada, pelo menos uma skin, pelo que eu estou vendo aqui, não gostei dessa tech nine, Sinzinho também aqui, parece ser daorinha, mais ou menos, É rapaziada, as skins, a única que eu achei bonita aqui, foi, foi essa, vamos olhar quanto está custando o passe, Bom, rapaziada, o passe está custando, é, rapaziada, o passe está custando 33 reais, é, só veio essas skins aqui, mano, não gostei muito, só da AK mesmo, vamos olhar aqui os stickers, É, não achei também muito, essas coisas, esse aqui é bonitinho, mano, esse aqui fica legalzinho, esses stickers, esse daqui, nessa AK aqui, tá brabo, hein, fica top, é, como vocês estão vendo aqui, a caixa Empire, Mais, mais stickerszinho, mesminho, holográfico, mesmas skins, vamos ver o chaveiro, gostei desse aqui, legalzinho, Nossa, mano, esse aqui é pai, hein, velho, Papelar, como é, mano, Papelar, o Kler, sei lá o nome desse sticker, né, Desse sticker, não, desculpa, desse chaveiro, caralho, só, só esse de bonito, mano, Achei um, muito caro, mano, um passe muito, Esperaria mais, velho, esperava mais, dessa atualização, desse atualizamento aqui, Esperaria mais, Muito a desejar, mano, essa atualização de Halloween, muito, muito mesmo, Pronto, aqui no final, você pega um desses, desses chaveirozinhos aqui São bonitinhos esses chaveiros, mano Esse aqui, gostei desse aqui, mano Esse aqui também é brabo Não vem nenhuma faca, não vem nada, mano, final de passe É, velho, não sei se, quem tem dinheiro pra gastar no jogo, né, de boas Quem não tem, F Vamos olhar aqui o que é que veio, mata, mata, equipe, competitivo, caça às almas, vamos ver esse modozinho aqui Entrar aí pra ver Mano Mano Uma atualização que deixou muito, muita, muita coisa a desejar, velho Eu achei uma atualização muito, pacata, velho Não sei se vocês concordam comigo, mas Bom, tamo, tamo fantasma aqui Ah, esse bagulhinho que você vem aqui e mata o cara Aí você vem Aí os fantasmas ficam procurando você pra ali matar, mano Eu tô com uma faca normal Ih, susto que eu tive, mano Ele pode andar por cima das casas, legal Dá pra brincar Vou pegar você, ó, tá Vem aqui, vem aqui Correu Tomou não, chifre Tomou não, chifre Nossa Ah, mano, matei mesmo, o cara me matou ainda Tava agachado Pararam, mano Peguei, peguei Peguei o atário, peguei o atário Peguei, hi hi hi, atário Mano, eu pinei no bagulhozinho aqui, velho Carinha, os caras estão tudo pra cá Bom, rapaziada Sei lá, um modozinho que... Não sei, rapaziada Dá pra brincar A atualização aí foi essa, rapaziada Não sei o que comentar, o que dizer, velho Assim, deixou muito a desejar essa atualização Poderia ter vindo coisas melhores Foi mais legal E é isso, eu não... Sei lá Não tenho nem ano pra falar dessa atualização, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada Deixa o like Compartilho Inscreve aí Tamo junto e... Fui Tchau Tchau